Bom dia a todos, senhoras e senhores. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem do webinar Participação Pública na Elaboração da Agenda Regulatória 2023-2024. Esse webinar tem o objetivo de esclarecer como os interessados poderão apresentar suas contribuições para a tomada de subsídio que já está aberta, tomada de subsídio 16 de 2022, além de apresentar o cronograma de elaboração da Agenda Regulatória 2023-2024 da ANEL com os principais marcos da participação pública e também os marcos de deliberação. Então, esse webinar está sendo realizado virtualmente pela plataforma Teams e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da ANEL. Então, na reunião virtual de hoje, ela vai ser conduzida e vai ter a participação minha, como Rodrigo Coelho, chefe de gabinete do diretor-geral da ANEL, Ulisses de Oliveira, nosso coordenador de gestão de processos e projetos do gabinete do diretor-geral, também Tiago, que é o nosso coordenador adjunto de planejamento estratégico, está dando um grande auxílio para nós aqui, seja bem-vindo, Tiago. Também faço aqui referência a duas pessoas que nos ajudam muito na Agenda Regulatória e que não poderiam estar participando aqui hoje por motivo de licença de saúde, primeiro a nossa amiga e querida servidora Andréia, Andréia Campos, e também a Ana Cristina, que também nos faz presente hoje, mas ajuda muito aqui na Agenda Regulatória. Além delas, também faço referência a nossa coordenadora, nova coordenadora, e muito bem-vinda aqui no gabinete do diretor-geral, no escritório de governança, a Mariana Maciel. Bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para discutir um dos principais assuntos, instrumentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a sua Agenda Regulatória. Ou seja, estamos iniciando aqui a construção do instrumento que dará um norte regulatório para o Bienio 2023-2024, tendo como premissa balizar-se por temas estratégicos, dentre os quais, se não poderia ser diferente, a modernização do setor elétrico brasileiro, que é capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia, o formulador de política pública, mas com a participação de várias outras instituições e associações do setor elétrico, entre elas a Agência Nacional de Energia Elétrica. Especificamente sobre a pauta da Agenda de hoje, embora tenhamos mantido a mesma metodologia dos anos anteriores, este ano estamos consolidando o que chamamos de temas estratégicos como direcionadores dos assuntos a serem tratados na Agenda. Essa mudança de concepção da Agenda Regulatória iniciou no ano passado, a partir, principalmente, de contribuições de vocês, de todos que participam aqui da Agenda, da sociedade, quando formulamos ainda a Agenda 2019 e 2020. Ou seja, recebemos muitas contribuições da necessidade de transformar a Agenda em uma Agenda mais efetiva, onde apontar-se para o norte de que, de fato, seriam os temas estratégicos do setor elétrico. E, a partir dessas contribuições, e conversando com a diretoria colegiada e as áreas técnicas da Agenda, a gente foi mudando, aos poucos, essa concepção. A gente começou a fazer isso, efetivamente, no ano passado, e estamos mantendo, então, a concepção do ano passado para este ano aqui na Agenda. A evolução dos temas estratégicos na ANEL está bem explicada e balizada na nossa nota técnica, a número 9 de 2022, publicada juntamente com os demais documentos dessa tomada de subsídio. E será apresentada com mais detalhes para o nosso colega Ulisses. E aí eu vos pergunto, qual é a ideia, então, deste encontro de hoje que estamos fazendo aqui? Então, a ideia principal desse webinar é tirar dúvidas sobre o processo de contribuição e sobre os momentos de participação de toda a sociedade. Então, é importante deixar claro que questões que são eminentemente técnicas das atividades que vão estar inseridas dentro da Agenda Regulatória, voltadas a temas estratégicos ou as atividades que irão compor a Agenda, deverão ser enviadas por e-mail para a caixa de e-mail da Agenda Regulatória, que é a agendaregulatória.aneel.gov.br. Eu vou repetir de novo, apesar de estar lá no site nosso, o nosso e-mail para recebimento de contribuições, seja de temas estratégicos, ou seja das atividades, ou dúvidas técnicas, a gente pede que envie para agendaregulatória.aneel.gov.br. E, obviamente, essas dúvidas e contribuições devem ser enviadas ainda no período da tomada de subsídio, 16 de 2022, ou seja, até o dia 8 de setembro de 2022, um dia depois do feriado da Independência. Então, para iniciarmos aqui a dinâmica dos trabalhos de hoje, faremos uma apresentação de em torno de uns 20 minutos, importante a apresentação que vai esclarecer muitas questões da nossa agenda, e depois abriremos para dúvidas. Inicialmente, vamos abrir para esclarecer dúvidas que forem postadas no chat do Teams, e aí eu convido a todos vocês que nos assistem pelo YouTube a participarem também pelo Teams, se quiserem colocar aí as suas contribuições. E depois de esgotado, e havendo tempo, obviamente, e esgotadas as perguntas do nosso chat do Teams, abriremos para perguntas orais pela ordem de levantamento das mãos, aquelas mãozinhas virtuais aqui no Teams. Então, solicitamos a todos que mantenham as câmeras e microfones desligados para evitar ruídos e eventuais interferências na transmissão. Então, para apresentar tecnicamente, fazer a apresentação técnica nesse webinar de hoje, eu passo a palavra para o servidor Ulisses Ricardo de Oliveira. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, gostaríamos de dizer que é um prazer tê-los aqui conosco discutindo o processo de elaboração da agenda regulatória da ANEL. A agenda regulatória é um relevante instrumento de gestão na agência, e é importante que essa construção seja feita com a participação da sociedade. Ela vem sendo aprimorada a cada ano, com base nas sugestões de vocês, e também na experiência adquirida e nos resultados observados. A gente vai dividir a nossa apresentação hoje em quatro partes principais. Vamos falar dos valores, da metodologia, das características da agenda e do formulário. Aqui nas características tem um ponto importante, porque é aqui que nós vamos detalhar um pouco mais a questão da consolidação dos temas estratégicos. Conforme já mencionado pelo Rodrigo, ao final nós abriremos para esclarecimentos voltados aos procedimentos da agenda, com ênfase principalmente nesses quatro pontos acima, e também, conforme já mencionado, questões técnicas relacionadas ao conteúdo da agenda, relacionadas, por exemplo, a discussões sobre mérito de temas estratégicos, etc., devem ser enviadas para agendaregulatória.gov.br até o dia 8 de nove de 2022. Quando a gente fala, sempre que falamos dos valores da agenda regulatória, nós temos na previsibilidade o seu principal valor. E podemos até pensar que os demais colocados, mostrados, eles estão, de certa forma, implícitos na previsibilidade. De fato, só faz sentido prever se tivermos uma boa comunicação. E essa comunicação, naturalmente, tem que ser direcionada àqueles que vão receber as entregas da agenda regulatória, no caso, a sociedade. E esse próximo ciclo, a previsibilidade, ela ganha um papel especial na figura do cumprimento da agenda naquilo que é considerado estratégico para o setor elétrico. Com relação à metodologia, a gente está seguindo exatamente a mesma dos ciclos anteriores. Inclusive, esse slide, ele é o mesmo utilizado na metodologia da agenda desde a sua reformulação em 2019. Então, nós começamos pela definição da data de aprovação, isso é uma questão legal, está relacionada ao plano de gestão anual. Uma vez definida essa data, que para esse ano é dia 6 de dezembro, nós começamos a construir o calendário de trás para frente. Ou seja, vamos alocando ali os principais pontos para se chegar a uma proposta de calendário. Depois, temos uma fase de discussões prévias, que já aconteceram também, que foram as discussões, esse ano, basicamente voltadas à consolidação de sistemas estratégicos. Depois, uma etapa de validação interna, a elaboração de uma nota técnica e a elaboração dos formulários de contribuição. Estamos nesse momento na tomada de subsídios e no webinar que faz parte da tomada de subsídios. As etapas anteriores já foram vencidas e aqui eu destaco que essas caixinhas verdes são os momentos de participação direta da sociedade. Uma vez encerrada a tomada de subsídios, no dia 8 de setembro, começam as análises das contribuições. E, a partir dessas contribuições, essa análise é feita por todas as áreas técnicas envolvidas na agenda regulatória e, a partir daí, começa a elaboração de uma... A gente prepara uma minuta de agenda regulatória. Essa minuta da agenda regulatória é avaliada pela diretoria colegiada e aí nós temos uma proposta de agenda. A partir daí, nós passamos para um outro momento de participação pública quando a diretoria delibera sobre a abertura de uma audiência pública e, depois, a realização da audiência pública propriamente dita. Nós enxergamos a audiência pública como um momento de refinamento da agenda regulatória. E aí tem a participação direta também da sociedade. Uma vez encerrada a audiência pública, nós passamos para a análise das contribuições, a elaboração da versão definitiva da agenda regulatória e mais um momento de participação da diretoria, que é a deliberação para a aprovação da agenda e, por fim, a publicação. Estamos prevendo para o dia 7, 8 de dezembro. A tomada de subsídios, nós a enxergamos como o coração da participação da sociedade nesse processo de construção da agenda. É aqui que tudo começa. É aqui que as propostas são colocadas, as atividades são sugeridas, justificadas, e é a partir daqui que a gente começa a ter, de fato, uma agenda regulatória. É claro que a agenda regulatória tem diversas atividades, e todas essas atividades têm também os seus momentos de participação pública, de acordo com as entregas que estão previstas nesse instrumento. Então, além do processo de construção da agenda, que é o que nós estamos discutindo e mostrando nesse slide, tem também o processo de construção, de participação nas atividades ao longo das entregas previstas na agenda. Com relação às características da agenda, ela continua sendo anual, com horizonte bienal, deslizante, ela tem uma revisão simplificada, e ela consolida, no próximo ciclo, os temas estratégicos. Aqui, sobre o caráter anual, com horizonte bienal e o caráter deslizante, nós estamos estudando, nesse momento, uma forma de integrar a agenda regulatória ainda mais ao planejamento estratégico. Ela já faz parte do planejamento estratégico, inclusive, dois dos sete objetivos estratégicos têm a participação direta, explícita, da agenda regulatória, mas nós estamos avaliando aqui uma forma de consolidar ainda mais, e isso também é fruto de sugestões, de contribuições nesse aprimoramento da agenda. A revisão simplificada, ela acontece desde 2019 para 2020, quando instituiu-se essa nova metodologia, e o objetivo é dar respostas de acordo com a dinâmica do setor elétrico. E aqui, os temas estratégicos. Esse é, digamos, o ponto principal da nossa apresentação de hoje. E o próximo slide vai mostrar como é que isso avançou aqui na agência. Como que esses temas estratégicos evoluíram na ANEL? Então, conforme já mencionado, essas contribuições à sociedade são fundamentais. A participação na tomada de subsídio, ela tem dois grandes blocos de participação. O primeiro bloco relacionado exatamente às propostas de atividades, com um bloco um pouco mais itens, um pouco mais denso, onde a sociedade sugere ali o que ela entende como itens estratégicos a serem regulamentados. Porém, ela tem também uma segunda parte, que é as sugestões de aprimoramento. E é com base nessas sugestões que nós estamos mapeando desde a nova metodologia em 2019, é que começamos a formar essas primeiras percepções da necessidade de atuar com mais ênfase naquilo que é considerado estratégico para o setor elétrico. Dessas contribuições, nós podemos apontar aqui a necessidade de redução da agenda, um alinhamento com o planejamento estratégico. Como já mencionamos, ela já tem esse alinhamento, que é a nossa leitura de um aprofundamento, uma consolidação maior para o planejamento estratégico, com visão de curto, médio e longo prazo, foco nos itens estruturantes e antecipação de temas relevantes. Com base nisso, no ano passado, nós tivemos momentos de intensas discussões dentro da agência, por meio de oficinas, que envolveram todas as superintendências responsáveis por assuntos da agenda regulatória, como também os gabinetes da diretoria. Então, chegamos às seguintes conclusões no ano passado, que precisávamos realmente de uma agenda ainda mais estratégica, com visão de curto, médio e longo prazo, conforme mencionado, nós já temos isso no planejamento estratégico, mas a ideia é que nós tenhamos também uma visão, além dos dois anos do horizonte bienal, reflexões, foram diversas reflexões sobre o tamanho da agenda e também a necessidade de uma agenda realista e ainda mais previsível. Bom, constatadas essas questões, discutidas, essas questões em oficinas, já no ano passado, saíram as primeiras sinalizações para a agenda regulatória 22-23, que é a que está válida esse ano. Os temas estratégicos precisam ser norteadores da agenda, a pauta tem que estar aderente com a modernização do setor e a agenda precisa ser objetiva e realista. Quais as conclusões para essa próxima agenda? Os objetivos que nós chegamos é que precisamos dessa consolidação da pauta estratégica de modernização do setor elétrico e da consolidação do instrumento com ênfase ainda maior na previsibilidade. Como é que a gente pode, então, ter uma visão geral da agenda regulatória dentro dessa concepção? Como é que a gente pode enxergar a agenda regulatória? Ela está dividida em três níveis, onde nós temos os macro temas estratégicos, eles estão associados à organização estratégica da agenda e aqui uma observação, os antigos temas agora são tratados como segmentos. em um segundo nível nós temos os temas estratégicos propriamente ditos e aí esses estão associados à pauta estratégica da agenda e, por fim, às atividades estratégicas. Aqui é a realização de fato da agenda, é a efetivação estratégica da agenda. A tomada de subsídios, ela trata dos níveis temas estratégicos e atividades estratégicas. Conforme consta da nota técnica, os macro temas não impactam na participação nesse momento, eles são mais para efeito de uma organização estratégica da agenda. A nota técnica número nove, ela traz pontos importantes e vamos começar aqui pelo primeiro, que é justamente o fato dos temas estratégicos serem prioritários para a ANEL e estarem associados à pauta estratégica de modernização do setor. A agenda regulatória conterá somente atividades que se enquadrem nos temas estratégicos. Esse aqui é um ponto bastante importante, porque as demais atividades continuarão sendo desenvolvidas, porém, não mais dentro desse instrumento. A gente está avaliando a melhor forma de fazer esse acompanhamento, centralizado ou não, ainda está em estudo, mas o fato é que essas outras atividades vão continuar sendo acompanhadas com transparência, com participação da sociedade, como já ocorre desde que esse instrumento existe na ANEL. Na verdade, a participação da sociedade, independentemente do instrumento, ela já existe com bastante contundência na ANEL. Por serem estratégicas logo prioritárias, as atividades da agenda não serão mais classificadas em prioritárias, ordinárias, indicativas. Todas são prioritárias, as estratégicas, assim como não se aplicam mais, naturalmente, os termos ano determinativo e ano indicativo. Embora estejamos passando por essa modificação, a GUT foi mantida. E ela foi mantida por quê? Porque ela vai dar um suporte, vai dar um subsídio para as áreas técnicas para fazer a distribuição das suas entregas ao longo do ciclo de dois anos da agenda. Então, esse é o motivo da matriz GUT ter sido mantida na tomada de subsídios. Uma atividade estratégica não será necessariamente deliberada não terá necessariamente uma deliberação imediata. Um exemplo clássico disso é a resolução 1000, extremamente relevante, mas que, naturalmente, levou um tempo maior para a sua conclusão. Ser estratégico significa, porém, que ela é uma atividade prioritária, recebendo, portanto, atenção e esforços permanentes por parte da agência. E a sociedade, ela vai participar como? Ela vai contribuir com uma atividade dentro dos temas estratégicos ou, então, propondo outros temas estratégicos, desde que acompanhados de, pelo menos, uma atividade sugerida como estratégica. A ideia aqui é que não surja um tema muito amplo, muito vago, sem se vislumbrar onde se quer chegar. E aí tem algumas perguntas norteadoras que contribuem para isso. Qual é o problema regulatório, objetivo, por que ele intervir? E aqui um quadro geral dos temas estratégicos que foram consolidados para a agenda 23 e 24. Essa tabela, ela se encontra também na lista de documentos da tomada de subsídios. Do lado esquerdo de cada tabelinha dessa tem os macro temas estratégicos, estão em uma cor até um pouco mais apagadas, porque, conforme mencionado, eles não impactam nas contribuições. Eles estão, nesse momento, com um caráter de organização da agenda. Nós temos 17 temas estratégicos previstos para a agenda regulatória 22 e 23. Desculpa, 23 e 24, tem uma pequena incorreção aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho dos formulários. Uma visão geral do formulário mostra aqueles dois blocos. Em azul, a parte que trata das atividades propriamente ditas, e em verde, uma parte não menos importante, inclusive, faltou também um triangulinho de alerta, porque, com base nessa avaliação, é que nós organizamos essas contribuições relacionadas ao aprimoramento do processo da agenda regulatória. Então, a identificação, por exemplo, é um campo fundamental. Sem identificação correta, conforme está no formulário, a gente não consegue avançar com a sugestão da atividade. E no caso de uma contribuição individual ou pessoal, basta dizer lá no campo instituição que é individual ou pessoal. também tem um momento que a sociedade vai dizer se é uma atividade ou se é um tema estratégico mais uma atividade. E o detalhamento da atividade, o problema regulatório, o objetivo, conforme também já mencionado. Então, o que é objeto de contribuições? Essa é uma pergunta importante para o objetivo desse webinar. As atividades regulatórias e estratégicas da agenda atual, com início ou entrega previstos para 2023, nesse caso, elas já estão lá elencadas. A participação da sociedade está relacionada às sugestões de priorização. Novas atividades regulatórias e estratégicas para o próximo bienio, cada nova atividade deve estar associada a um tema estratégico e novos temas estratégicos, reforçando aqui desde que acompanhados de propostas de atividades estratégicas. Além, claro, das sugestões de aprimoramento do processo de elaboração da agenda. As contribuições devem ser enviadas mediante o formulário eletrônico disponível na tomada de subsídios. Outro ponto fundamental, a caixa da agenda regulatória, o e-mail, ela está sendo aberta para dúvidas técnicas relacionadas a questões da agenda regulatória. Agora, vamos explorar um pouquinho os itens 2 e 4. Novas atividades. Aqui, o formulário é bastante intuitivo. Então, aqui nós vamos só reforçar alguns pontos. O número 9 ali é porque é o número 9 que está no formulário. Antes dele, tem uma série de outras informações de identificação, etc. Então, a sociedade vai informar o segmento, se é de transmissão, distribuição, geração, o tema estratégico, se for o caso de um tema novo, especificar, o nome da atividade, justificar a nova atividade, problema regulatório, objetivo, por que intervir, a classificação da atividade, se há um comando legal, um aperfeiçoamento de regulação ou lacuna regulatória e especificar o normativo dependendo da resposta que for do item 13. E também a priorização da atividade. A partir daí, tem uma pergunta se deseja inserir uma nova contribuição, a resposta sendo sim, volta para o item 9. E sugestões de aprimoramento onde são questionados como é que a sociedade avalia a tomada de subsídio, sugestões de aprimoramento na estrutura da agenda, temas estratégicos, priorização, e sugestões de aprimoramento do processo, da tomada de subsídios, formulário, etc. Aqui a gente mostra uma visão geral do cronograma previsto para a construção da agenda regulatória 23 e 24. Já passamos pela consolidação dos temas estratégicos, estamos nesse momento no webinar, dentro do período da tomada de subsídios. Para setembro, nós vamos fazer a elaboração da agenda regulatória, em outubro, a audiência pública, aquela etapa vista como um refinamento do instrumento, e em dezembro, a aprovação da agenda regulatória. Eram essas as considerações que nós tínhamos a mostrar, e mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês. Obrigado, Ulisses. Muito boa apresentação. Faço até menção aqui a um ponto que o Ulisses colocou, penúltimo slide, que o item 18 do nosso formulário fala sobre sugestões de aprimoramento na estrutura da agenda. e, como eu falei aqui na fala inicial, muito em função, e aí eu faço um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanham aqui e contribuem com as nossas audiências públicas, consultas públicas, tomada de subsídio, porque, a partir das contribuições feitas, a gente teve a oportunidade de repensar a nossa agenda e de sempre aprimorá-la. Então, por isso que a gente deixa esse espaço que é muito importante para nós, nesse momento da tomada de subsídio, para a gente depois levar para a diretoria da agência e discutir possibilidades de aprimorar, e a gente sabe que tem sempre campo para isso, para aprimorar cada vez mais os nossos instrumentos de gestão aqui dentro da agência. Então, realizada a apresentação inicial, passaremos a ouvir e registrar as dúvidas e propostas dos participantes, inicialmente as escritas no chat do Teams. Não sei se temos aí, Tiago, alguma pergunta, não sei se alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer. Também, não tendo dúvidas, a gente abre aí também para alguma pergunta oral e ficamos aí à disposição para esclarecimentos. Queria, enquanto surgem aí, se for o caso, queria só frisar alguns pontos importantes colocados pelo nosso coordenador, o Ulisses. É primeiro essa premissa, a agenda toda está baseada em uma premissa, óbvio, o que vai ser realizado efetivamente são as atividades regulatórias. E toda atividade deve estar enquadrada dentro de um tema estratégico. É um tema estratégico que vai ser aí, então, se eventualmente vocês quiserem contribuir para uma atividade, precisa dizer aonde essa atividade está enquadrada, em que tema estratégico essa atividade está enquadrada. E se eventualmente não há um tema estratégico, ou seja, não se vislumbra um daqueles 17 temas estratégicos iniciais, e a gente está aberto a receber contribuições também para isso, basta colocar aqui um novo tema estratégico, que entenda-se como estratégico esse tema, e depois relacionar qual é a atividade aí. Então, óbvio, depois a gente vai passar para um debate interno, inclusive com os diretores da agência, e copilando essas contribuições, vamos abrir a audiência pública com esses temas estratégicos, depois as contribuições feitas, e as atividades também feitas. Então, essa premissa é importante, uma atividade tem que estar diretamente relacionada a um tema estratégico. Um outro ponto importante que o Ulisses comentou, e é importante esclarecer, é que continua, e o Ulisses fez bastante menção a isso, continua a previsibilidade sendo o nosso carro-chefe. Esse é um princípio, é um valor muito importante para nós, para uma agência reguladora no geral, e para nós não poderia ser diferente, e a gente entende que a previsibilidade continua sendo mantida, mesmo que, eventualmente, outras atividades que podem ser reguladas não estejam mais contidas na agenda regulatória. Ou seja, antigamente, a nossa agenda regulatória continha todos os itens que tínhamos a intenção, depois de debatido com a sociedade, de regulamentar. Mas o que a gente estava vendo efetivamente é que, por falta de corpo técnico, por falta de mãos, efetivamente, eram muitas atividades e a gente não conseguia esgotá-las ao longo do ano. Então, é melhor que a gente foque naquilo que, de fato, é estratégico do que a gente coloque toda a nossa intenção e depois frustre as expectativas. Então, o que vai ser colocado dentro da agenda regulatória efetivamente vai ser cobrado pela diretoria, vai ser cobrado pelo diretor-geral para que seja realizado ao longo do período, do bienio. Então, esse é um compromisso que a ANEL faz com a sociedade e que as áreas técnicas, ou seja, junto com a diretoria fazem com a sociedade de cumprimento da agenda. isso não prejudica em nada a previsibilidade, pelo contrário, eventualmente podem ter algumas atividades que não são entendidas como prioritárias ou mais do que prioritárias como estratégicas para a agência e que podem ser realizadas. Mas isso vai ser comunicado com antecedência e nos mesmos instrumentos previstos na lei das agências, seja por uma cursura pública, uma audiência pública, uma tomada de subsídio, ou seja, com a participação da sociedade. Rodrigo, tem uma pergunta aqui, eu mesmo leio aqui, tá, Tiago? Tá bom? A Ana Carolina Marim está perguntando, no caso de temas que constavam da agenda anterior, mas que ainda não foram tratadas, no caso as atividades, poderíamos reinseri-las, se sim, essas devem ser consideradas como nova ou existente. A premissa é que a atividade tem que estar associada a um tema estratégico. Nós temos atualizados temas estratégicos que são aqueles 17 que foram mostrados. Algumas atividades que estão na agenda atual, que não são do ano que vem, que são desse ano, e que eventualmente não venham a ser concluídas, elas também vão para a próxima agenda, se estiverem inseridas dentro de temas estratégicos. Com relação a essa pergunta específica, se a atividade não se encaixar dentro dos temas propostos como estratégicos, tem duas alternativas. A atividade, primeiro, se ela já está dentro de um tema estratégico, embora não tenha sido concluída, ela vai ser migrada naturalmente, conforme eu mencionei antes. Mas se por acaso ela não se encaixar explicitamente dentro de um tema estratégico, ela pode ser inserida como nova e propondo também um tema estratégico, um novo tema estratégico. Se ela estiver claramente tratada e for levada, ela é existente. Se ela é uma atividade que não se encaixa dentro dos temas estratégicos, ela pode ser tratada como nova. Eu vou estressar esse ponto, da Ana Carolina, porque é muito importante, porque a gente já teve muitas perguntas com relação a isso ainda antes desse webinar de hoje. Por exemplo, vamos supor que uma atividade que me ocorreu agora, que foi inclusive aprovada pela diretoria, que é a resposta da demanda, um assunto que estava previsto na nossa agenda regulatória, mas por hipótese, vamos supor que a diretoria não tivesse deliberado ao longo do ano. O que aconteceria? Chegaria no final deste ano, de 2022, onde a gente já teria aprovado a agenda regulatória, porque a gente tem até reunião pública até o dia 14, eventualmente pode ter alguma reunião pública extraordinária, mas vamos colocar ali 14, 15 de dezembro, até quando a gente tem reuniões públicas da diretoria para deliberarem assuntos da agência, no geral. E aí vamos supor que, e a agenda regulatória, a nossa previsão é de ser aprovada ali 6, 7 de dezembro. Vamos supor que aprovada a agenda regulatória 23, 24, esse assunto não teria sido deliberado, ficou entre os assuntos faltantes dessa agenda regulatória, a resposta da demanda. O que a gente avaliaria? Avaliaria se esse item, resposta da demanda, estaria contido dentro de temas estratégicos que foram aprovados na agenda 23, 24. Vamos supor que a resposta da demanda está dentro de novos modelos de negócio, por exemplo, no macro tema regulação da geração. Ou se não em outro tema de modernização, aumento da satisfação do usuário, enfim. Então, se ele tivesse, ao analisar tecnicamente aqui dentro da agência, a gente entender que aquela atividade estaria dentro de um tema estratégico estratégico, aí sim a gente poderia incluí-la depois na revisão da agenda regulatória do próximo ano. Não sei se ficou claro, mas esse é o princípio. Uma atividade só vai estar dentro da agenda regulatória se tiver uma relação direta com um tema estratégico. não sei se tem mais alguma pergunta pelo chat. não, Rodrigo, pelo chat não apareceu nenhuma pergunta a mais. Então, eu abro a palavra também para aqueles que quiserem contribuir de forma oral dentro do Teams, aqueles que estão participando pela plataforma Teams, que fiquem à vontade. então, não tendo perguntas, não sei se Ulisses gostaria de fazer mais algum esclarecimento, alguma questão que eventualmente possa melhor esclarecer e a gente abre aí, se não terem nenhuma pergunta, a gente vai poder encaminhar para o encerramento do webinar. É só reforçar, Rodrigo, que nós estaremos recebendo também dúvidas técnicas até o dia 8 de setembro, na caixa da agenda regulatória e não tem nenhuma outra observação. Então, agradeço a todos que participaram desse webinar de hoje e não havendo outras dúvidas, comentários, a gente já passa para o encerramento, relembrando que o processo, esse processo está vinculado à tomada de subsídio de 16 de 2022 e maiores informações estão disponíveis no site da ANEL no www.gov.br barra ANEL na área participação social. Entra ali na tomada de subsídio 016 barra 2022. Agradecemos a audiência e a presença das senhoras e dos senhores aqui e tenham todos um bom dia. de subsídio. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto